O acidente foi registrado na manhã de hoje, dessa vez em Indiaroba. O condutor do veículo perdeu totalmente o controle. Veja você pela imagem. Olha aí o carro. Colidiu com o poste e infelizmente ele veio a óbito. Nós também lamentamos profundamente e você observa que nós, de forma nefasta, nós colecionamos desses acidentes no fim de semana e de repente a gente vem aqui e conta para você. Tem que tomar o máximo cuidado, mas muito cuidado. O trânsito é extremamente perigoso porque eu sempre digo e vou ter que dizer, ele é feito por nós. Nós precisamos cuidar dele para que ele seja um trânsito mais calmo, mais zeloso, que valorize mais a vida alheia e a vida coletiva também.